Fitness Mais um rolê, geral bebendo Duas e meia, ninguém pra eu pegar Já tô no grau, olha quem liga Na hora certa, e tá querendo pá Tô chegando aí, tava no caminho Prepara, prepara que hoje vai rolar carinho Relaxa, toma, relaxa, toma Relaxa, toma, 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 toma Sei que pediu, relaxa, toma Relaxa, toma Relaxa, toma, 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 toma Vai Toma, toma, toma Toma, toma, toma Mais um rolê, geral bebendo Duas e meia, ninguém pra eu pegar Já tô no grau, olha quem liga Na hora certa, e tá querendo pá Tô chegando aí, tava no caminho Prepara, prepara que hoje vai rolar carinho Relaxa, toma Relaxa, toma Relaxa, toma, 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 toma Sei que pediu, relaxa, toma Relaxa, toma Relaxa, toma Toma, 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 toma Vai Toma, toma, toma Vai Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma 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 Vai, vai Mais um rolê, geral bebendo Duas e meia, ninguém pra eu pegar Já tô no grau, olha quem liga Na hora certa, e tá querendo pá Tô chegando aí, tava no caminho Prepara, prepara que hoje vai rolar carinho Relaxa, toma Relaxa, toma Relaxa, toma Relaxa, toma Toma, toma, toma Sei que pediu, relaxa, toma Relaxa, toma Relaxa, toma Toma, toma, toma Toma, toma Vai Relaxa, toma Relaxa, toma Relaxa, toma Relaxa, toma Relaxa, toma Relaxa, toma Sei que pediu, relaxa, toma Relaxa, toma Relaxa, toma Relaxa, toma Relaxa, toma Toma, toma 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 Toma